Vamos estender nossas mãos Para você saber que você Faz algo acontecer no reino espiritual O fato de você estar aqui Marchando para Jesus Declarando o reino espiritual Que Jesus é Senhor absoluto Você através da tua voz Agora nós vamos abençoar aqui este papel A todos os que estão aqui Nosso papel Pai, nós estamos aqui Senhor Para glorificar o teu nome Senhor Porque toda honra, toda glória pertence a ti E a tua palavra diz Feliz a nação Cujo Deus seja o Senhor E tu és o nosso Senhor Tu és o Senhor desta nação Tu és o Senhor deste quartel Do general De todos os oficiais Pai, tu és o Senhor Tu és o Senhor De cada pessoa que está enferma E o João Carrafá O Deus que cune Seja Senhor visitado nesta hora Com a cura do Senhor A cura das enfermidades físicas A cura das enfermidades espirituais Que aquilo, Pai Que vem para nos matar Seja neutralizado nesta hora Todo espírito de morte Mata e regrinada Que a tua vida O teu Espírito Santo Chegue visitando A cada pessoa A cada pessoa Que está em vermo Hospitalizando neste hospital Como também a todos os oficiais A todos os familiares deles Esteja de baixo Na tua mão poderosa Que a bênção da salvação Que a obra do teu Espírito Alcança-se cada um deles E no poder que é No nome de Jesus Cristo Nós declaramos Nesta tarde Juntamente com o teu corpo O teu corpo A tua igreja Abençoamos, Senhor Em nome de Cristo Jesus Aleluia Amém Josué 3, 5 Diz-se Josué também é o povo Santificai-vos Porque amanhã O Senhor Fará Maravilha No meio de vós É o momento do povo de Deus A igreja do Senhor Santificar Se humilhar Se converter Nos seus poucos caminhos E o Senhor Ele salará Na nossa terra Nós precisamos Desta santificação Pobre de Deus Igreja do Senhor Preparate É o tempo de preparação É o tempo de lutar o Senhor Pobre de Deus Sem placa de denominação Nós vamos te ungir Nós vamos te ungir E desunir Com propósito Nós temos o povo Pobre de Deus O Senhor Pobre de Deus E desunir O Senhor É o tempo de lutar o Senhor Porta o Senhor O Senhor Pobre de Deus É o tempo de lutar o Senhor João Pessoa é vindo a todos João Pessoa é vindo a todos